Só para vocês terem uma ideia, dos R$ 170 bilhões que Minas deve, um terço da dívida foi contraída durante o governo do Zeman. Então, na minha opinião, o governador Zeman não ajuda com esse tipo de conduta. Ele ficou cinco anos, inclusive quatro com um aliado no Planalto, podendo fazer alguma coisa por Minas. E tudo o que ele fez foi endividar Minas. A dívida saiu de pouco mais de R$ 100 bilhões para R$ 160 bilhões. Agora, o que eu quero tranquilizar ao governador Zeman é que ele está lidando com pessoas sérias. Tanto no Ministério da Fazenda, quanto na presidência do Congresso Nacional. E que se ele estiver de exposição, nós vamos construir juntos uma solução para Minas. Que não é simples. Envolve várias questões jurídicas, envolve o pacto federativo. Mas ninguém mais do que o presidente Lula sabe da importância de Minas para o Brasil. Sabe da relação que ele tem com Minas Gerais. Então, aqui fica o apelo para que o governador Zeman adote uma posição mais construtiva, menos conflitiva, com o presidente do Congresso Nacional. Quem, afinal, vai deliberar sobre o tema. Porque qualquer que seja o acordo, vai ter que passar pelo Senado Federal. E a pior coisa que ele pode fazer, não tendo feito nada durante cinco anos, é agredir aquele que vai pautar o acordo que for fechado com a Fazenda Nacional e com o governo federal. Então, fica aqui o apelo.